A abertura oficial do Fórum Mundial da Água contou com a presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. O presidente Michel Temer destacou a necessidade de os países trabalharem coletivamente para garantir água para todos. Ele afirmou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. Nesse espaço, incluímos a segurança hídrica no centro, no cerne de nossas políticas públicas. No intuito de preservar nossos cursos d'água, só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. Aliás, ainda na semana passada, lançamos um ambicioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil. A do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. Avançamos também na proteção de nossas florestas. Ampliamos áreas de conservação florestal. Revertemos a curva de desmatamento na Amazônia. Michel Temer disse que o governo está finalizando um projeto de lei para modernizar o marco legal do saneamento no país e incentivar investimentos e lembrou de avanços que vêm sendo alcançados na área ambiental e também para garantir o acesso à água, como o projeto de integração do Rio São Francisco. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste do país. E ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. O Fórum Mundial da Água é o maior evento sobre recursos hídricos do planeta. Milhares de pessoas, como autoridades, sociedade civil, empresários, pesquisadores e especialistas. De cerca de 170 países, participam de quase 300 painéis e debates. A ideia é conscientizar, construir compromissos políticos e definir ações para a conservação, gestão e uso eficiente da água. O tema é compartilhando a água. É a oitava edição do Fórum e a primeira vez que acontece no Hemisfério Sul. Na abertura, chefes de Estado e de Governo destacaram a importância da cooperação entre os países. O acesso à água potável é um direito de todo o ser humano. A vida de todos nós depende dela. É esta convicção que me faz pensar ter talvez chegado a hora de, a semelhança do clima, chegarmos a um acordo global sobre a água. Não temos tempo a perder para resolver as questões hídricas. Não podemos esperar o amanhã. O público do Fórum acompanhou a cerimônia de abertura em um telão montado no Centro de Conversões de Brasília, onde ocorrem palestras e debates.